Toque Show Catálogo Olha que momento especial, esse momento de Natal aqui na Terra Santa Estou aqui ao lado do baiano, que vai desejar o seu Natal especial Eu quero desejar a todos um Natal maravilhoso, com paz, saúde E dizer que o Natal de luz desse ano de Parnaíba está uma maravilha E está começando hoje, com a carreata do Papai Noel, do Natal E daqui para o final vai ser muita coisa boa, está maravilhoso Alguém especial nesse momento para mandar um Feliz Natal? Eu quero mandar um Feliz Natal para minha mãe, que eu amo Para minha família inteira, para minhas filhas e tal E desejar também a todos os Parnaíbanos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo É isso aí, Catálogo Talk Show, encerrando as imagens Aqui na Terra Santa E com a felicidade sempre do coração E esperando sempre por dia melhores Valeu!